Calma, muita calma nessa hora, vou sentar aqui, calma, calma, vou ouvir agora, eu vou ouvir e eu quero que todo mundo ouva sua história, sua lorota Misericórdia, antes de você continuar a conversa aqui, olha pra aí galera, a Tecran está na rodinha aqui, em plena 10 horas da manhã, com essa touca linda Eita, vai, vai, fala, aí eu morava em um lugar, que era seis casas, olha aqui menina bonita, vai, fala, era seis casas, três de um lado e três de outro, eu morava em lugar na época, aí eu cantei a mulher do vizinho, você cantei a mulher do vizinho? Cheguei pro 71 na barra, mas cantei, menina Foi aonde isso? Lá na munição, lá embaixo, aí, um dia de sábado, a gente foi lá comendo água, aí esse é meu vizinho, o vizinho que era a marido da mulher que eu cantei Aí eu falei assim, vizinho, entre na minha casa, pode pegar uma cerveja aí, eu entro na sua Isso a gente chama fura-olho Você é meu melhor amigo, que não sei o que Aí a mulher travada, aí vem, pulando Não acredite nem é de nós não Você não sabe é de nada Aí eu E o cara considerava você como o melhor amigo mesmo? Claro Rapaz, você, você é desse, né? Aí, ela, aí ela, e o cara, né? É o que rapaz, você é maluco, pare de beber Ela beber, não tô bebendo, não Você tá achando que Ednaldo é seu amigo, velho? É de nada, passou uma na minha esperma E me encantou A salvação, pô Que ela tava bebendo E o cara não acreditou Aí eu parecia, rapaz, pessoal, a mulher não aguenta beber Aí ele pulasse a linha Olha pra aí, Crão Olha pra aí, Crão Olha, olha Você dá risada, Crão Eu vou chorar Aí, olha pra ele, olha pra ele Se ele fazia isso antigamente, hoje em dia ele pode fazer isso também Abre o olho, vô Aí agora ele apanha Ahn Aí eu bato Vai fazer o que? Matar Bato Matar Uma coisa ou outra Eu bato ou mato Ah, porra Matar, não, cara Bater, tudo bem Vai matar? Dá uma surra Porra De cacete De quê? De cacete Porra, você é a praia de cacete É, Felipe Neto Não, sem termina aí Não, não, desculpa, desculpa Fica brincando Fica brincando Ai Não, 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 termine Você tá querendo me botar eu contra a minha mulher Já, pá Pô, é brincadeira, pô Isso não é brincadeira Não, não, porra Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não, Sérgio, e outra coisa Não, não, até mim, porra Um caso passado que aconteceu com a minha vida Aí você agora tá me botando Eu senti isso aí, tá vendo? Tá vendo você? Porra, velho Você acha que você é capaz de querer botar você contra a sua mulher? Você foi com ela aí Mas eu falei brincando, ela sabe que é brincando E jamais ela ia te matar Eu não sei, eu acho que você não vai matar Pode até dar uma estapa, uns pau Não, não termina Porra, velho Não vou terminar, não Só pra terminar Não vou terminar, não Ou você vai começar o filme e vai terminar o final do filme, não Eu não quero mais Porra Eu não quero mais Eu boto uma cerveja, papai Ah, copo vazio Que misericórdia Agora, agora eu gostei Aí, o que aconteceu? Eu chamei ele e disse Rapaz, sua mulher não gosta de beber mesmo, não Aquela merda que ela tava falando aí Aí ele aí fez assim, Edinaldo, eu já conheço aí, não ligue não. Eu falei, ah, até que, olha lá, viu, é Edinaldo, sabe de uma coisa? Bora beber, vai lá em casa. Eu não entro na sua casa mais não. Pague, pensa aí, eu entro na sua casa. Aí ela falou, você pega ela na pele? Oi, Edinaldo, entende? Aí eu entrei, pega ela no sol, falei, aí meti a mão na pele de novo. Pô, mas que é isso? Peguei na pele dela de novo. Aí eu falei assim, agora vai falar se o marido peguei na sua pele. Ela aí, ô Dijama, ô Dijama, ô Dijama, meu... Aí o Dijama entrou, o que foi, meu? Não, pega minha perna aqui, ó. Rapaz, você vê o Dijama aí? Rapaz, isso aí. De novo, aí a Dijama, vai dominar sua caixaceira. Continuou você fazendo o seu amigo, você continuou sendo traíra. E a mulher saindo da cuma errada. Claro, claro. E eu tentei, tentei. Obrigado pela história. E um dia desse eu pago essa cerveja, maldito, desgraçado. Para, 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 para. Tá pensando que cachaça é a melhor do canal? Misericórdia. Larga essa malvada, menino. Misericórdia. 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 Misericórdia.